Pune, pune ele, pune ele agora, pune. Meu Deus. Meu Deus, o que eu faço agora, vagabundo? Pune, caralho, pune. Não posso. Confia no verde, confia no verde. Confia no verde. Abraço. Eu mandei confiar no verde, né? Devia ter confiado no azul. Era só eu voltar azul pro marginal e comprava. E vamos continuar. Agora sim baralharam esse baralho, amei. Só se for da sua mão aí, porque a minha... Não, não, a minha mão não tá boa. Pelo menos tem todas as cores, tá entendendo? Esse que é o valor da coisa. Porque nas últimas 3 partidas eu não estou, pelo menos. Everybody. Everybody. Olha, o jogo tá fluindo, velho. Cedo assim, marginal. Não tinha... Por que, Jeff? Por que, Jeff? Por que, Jeff? Tá certo, tá certo. Ele tinha menos card que eu, tinha menos card que eu. Mas ele podia deixar você ganhar e ainda depois jogar em cima de mim. Ah, mas aí ele é um batalho. Exatamente. Por isso que eu perguntei por quê. Caralho, é um animal. Tá muito puto, foi reflexo. Eu não tô nem puto que eu ganhei duas cartas, eu tô puto que você não deixou ele ganhar. Desculpa. Confia no azul, é a noite do azul. Não vou confiar. Eita. Olha aí, hein. Não sei, não sei. Sou 7. Eu comprava, eu comprava. Eu não garantia no azul, não. Ah, tá bom que você não tem azul. Confia no azul. Tá bom que você não tem azul. Ah não, mas aí ele fudeu, né? Mas se não... Tá bom que você não tem azul. Aí você vai entregar a cor dele e não vai... Puta que pariu, sou 7. Ele tem coisa de azul e uma amarela, né? Ai, sou 7. Você vai me botar... Ai, sou 7. Meu Deus do céu, que medo. Joga logo, seu mer... Caralho, joga, filho da puta! Olha, ele comprou uma só ainda, meu irmão. Uma só. Ai, caralho. Bom, sabemos que o vermelho é safe. Mas ele deve ter comprado coringa. Se deixar vermelho, eu vou usar... Eita, aí é bonito. Boa, moleque! Ou não! Ou não! Você não é amare, cara! É um fabricante, mano! Volta pro vermelho! Volta pro vermelho! Volta pro vermelho! Ai, volta pra mim! É isso que você faz! Como que eu vou voltar pro vermelho, cara? Só se eu te der um mais dois vermelhos, seu animal. Não, coringa, né? O animal. Ai, moro do céu! Nossa, gente! Não faz isso não, mano! Na moral, velho! Ó, a carta que ele guardou ali é... Deve ser o coringa, gente! É a que tá na mão dele! Tem que... Por favor! Não, eu guardei o mais dois, na verdade! Eu não joguei ele! Ó, tentei comprar! Tentei comprar! Não sei não! Não sei não se ele guardou mais dois! Mano! Eu não sei se... Mas a carta eu vou ganhar, velho! Será que eu ganho dessa carta? Foi a carta da direita, tá vendo? Ele guardou o coringa! Guardou mais dois! Eu vi sua mão, Marjão! Não, você guardou a carta da esquerda e você jogou a da direita, otário! Nossa! Agora ele pontuou, hein? Beleza! Embaralhado mesmo esse deck aí, viu? Ó, dá uma... Meu deck bem decente! Esse jogo é uma bosta, cara! Mas eu queria jogar a carta que não pode! Essa playlist tá meio... É... Disputada, né, gente? Ah, tá equilibrado! Primeiras partidas foram poucos pontos... Só vale a dançarina! Porra, dancei! Porra, sossegoso! Caralho! Caralho! Pra quê? Guarda! Você costumava guardar essas coisas, Marginal! É... Eu não vou ficar guardando mesmo! Senão vocês ficam sabendo que eu tenho! Não! Não vou jogar essa! Eu não estou pensando com ele! Tá sem a zoa isso! Tá sem a zoa! Isso! Parabéns, pariu! Parabéns, Japa! Parabéns, Japa! Vai se foder também, então. Toma... Boa! Hum... Cusão! Nice! Mas agora os dois eu vou comprar, tem que deixar azul, tem que deixar azul, tem que deixar azul, ele não tinha azul. Ó, o seu sete tem no mínimo um Coringa. Eu não tenho azul, eu não tenho azul. Não, você botou azul que deu palhaço. Não tenho Coringa e não tenho azul. Eu não tenho Coringa e não tenho azul. Mas não ainda no vermelho, cara. Bom, agora ele vai ter uma carta a mais. Ele não tem mais um. Bom, essa foi a melhor jogada que você podia fazer, cara. Foi. Muito bom mesmo, muito bom mesmo, parabéns aí. Caralho, Jefferson. Só vou dar pra voltar pra ele agora. Eu vou jogar o meu Coringa e trazer pra ir mais dois pra ele, na moral. Opa. Deixa vir, deixa vir amarelo, deixa vir amarelo. Nossa, mas deixa o Jeff lá. É, agora o Jeff tá no mundo do coiso lá. Eu só posso resolver um lado, porra. Ah, meu Deus, vamos lá, né? Coração das cartas do Agabula. Ai, caralho. Coração das cartas. Já quero mais quatro amarelo. Mais quatro amarelo. Meu Deus do céu, que... Bom. Caralho. Caralho. É um cagado, né? Resolveu o lado. Caralho. Ok, tem mais um tempo pra pensar. Marginal, você não faz merda, Marginal. Não, eu tenho que comprar, você tem que deixar eu jogar. É, então, eu sei. Volta pra mim, Marginal. Eu vou comprar, eu vou comprar. Volta pra mim, volta pra mim. Volta pra ele. Nossa, não. Deixa rodar, deixa rodar, deixa amarelo. Deixa rodar, deixa amarelo. Deixa rodar. Ele vai trocar comigo. Ah, não, deixa rodar, mas volta pro reiagem. Volta pro reiagem. Não que eu passo. Você tem como voltar, Alcissete? Não tenho, não tenho, no céu. Caralho, meu cagão, caralho. Desce aí, compre e deixa. Tem mais dois, só sete, tem mais dois, só sete. Não tenho. Não, compre e deixa. Compre e deixa. Eu consigo pelo menos pular. Tem que voar, virar esse jogo, tem que girar esse jogo. Eu não consigo, mas eu pulo pra você. Pula no verde, você pula no verde. Ah, não, não pode igual ao verde. Eu vou dar pra você, não pula no verde. Volta, 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 amarelo. Volta pra mim, volta pra mim. Isso, isso, isso. Confia no seu destino, ao coração das câmeras. Seu merda. Linda. Seu porra, vai colocar os putos. Otário, você acha que você vai ganhar com a mão dos outros? Latrão. Latrão. Bom, vai ter um coração das cartas. O que que ele tem? Vai fazer um rest, garoto. Ele tem vermelho, agora ele tem vermelho. Tem uma vermelha e um coringa. Ai, caralho. Essa foi muito boa, velho. Foi boa pra caralho. Você nem correu o número, né? Agora ele tem um coringa. Eu lembrei o que está fazendo. Amarelo, vermelho, segue. Ele tem um coringa. Ele tem um coringa. Eu tô perguntando se é amarelo, segue. Eu não tenho. Eu não tenho nada. Eu tenho que comprar carta. Eu também tô comprando, não sei nem porquê, velho. Você tem mais dois? Não, não tenho, não tenho. Caralho, confia no teu coringa. Confia no teu coringa, Marginal. Confia no meu coringa. Confio, confio, confio aqui, ó. Não confio no teu coringa. Se nada der certo... Não, não tenho. Eu tenho seis azuis, seis azuis, seis azuis. Seis azuis, é isso. Pula aí, cara. Que cor, Marginal? Deixa azul que eu volto pra você. Deixa azul que eu volto pra você. Ai, ai. Consegue votar verde? Olha se comprou, vagabundo. Não, consegui. Eu não tenho nada pra fazer, cara. Oito. Oito. Mais dois? Compra, 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 compra. Eu acho melhor. Você podia ter jogado com o teu coringa, né, velho? Caralho. Meu Deus! É o coração das cartas, velho. O coração das cartas é pro bem e pro mal. Mas joga esse coringa logo. Independente de quem seja o bem, independente de quem seja o mal. Alguém segurou um mais dois verde aí, hein? Ou sete. Eu não. Jefferson Carneiro. Ah, você ainda. Eu tá bom. É ele mesmo. Joga de novo o teu mais dois aí. Tem, ele tem. Ah, já jogou o coringa. Já jogou o coringa. Tem que trocar vermelho, porra. Meu Deus, o jogo tava tão agitado e tão bonito, gente. Isso, boa troca. Boa troca. Deu? Não, viado, eu ia tá... Vou me livrar disso aqui logo. Ah, eu vou lá também. Vocês tão pedindo pra ele ganhar. Eu também paguei. 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 Ele tem mais dois lá verde, hein? Você tem certeza? Era ele, era ele. Vira o jogo, vira o jogo, vira o jogo. Você tem, você tinha? Não, eu não tenho. Ele tem mais dois verdes. Eu tenho certeza. Ele já jogou mais dois. Certeza. Era o Jeff. Por que você não falou que era você, Jeff? Caralho, por que você não falou que era você, seu animal? Puta que caralho, mais um que o outro, velho. Por que você não falou que era você, Jeff? Caralho, eu esqueci, velho. Caralho, mano, que moleque doente, velho. Eu esqueci, velho. Eu botei uma vestida. Não, mano, pera só. Quando eu joguei umas dois, que eu vi que dava pra jumpar e não era eu nem o marginal, eu falei, é ele, Jeff, tá quieto, né? Caralho, o Jeff é só um carneiro. Eu esqueci, cara. Não foi por mal. Não foi por mal. Parece isso. Quer que eu passe mal, eu sei o que você quer. Cara, já tá negando assim, é? Volta pra amarelo, volta pra amarelo. Toma pra amarelo, palco. Vocês só dão jump in, cara. Olha isso, vocês entram tudo com a mão vazia. Eu aqui, ó. Foi eu, Jefferson. Não, eu tava... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu não só tenho as mesmas cores, como eu tenho os mesmos números, os mesmos movimentos. Tudo óbvio, igual. Tudo igual, cara. Ele não tem nenhuma cor. Você vai ver no vídeo o que é essa mão. Nossa Senhora. É o amor de Deus, é a pior mão da história das mãos. Vamos ver se ele tem azul agora. Ele já não tem amarelo e verde, né? Vamos ver se ele tem azul. É, vamos ver se ele tem azul. Detalhe que eu não tenho um jump in pra dar também. Só vale um. Bom, ele só tem vermelho, gente. Só vale um, né, marginal? É, por isso que você quer azul, né, sua red. Sua red. Pra mim, só eu ou o marginal? Não, pra mim também. Sua internet tá fudida. Sua voz, sua voz de vez em quando tá falhando, né? De vez em quando picota um pouco. Belezinha. É claro que vai sobrar, né? Você podia guardar, né? Mas enfim. Claro que vai sobrar, né? A fábrica é essa aí, né? Ah, Jefferson, nunca mais faça isso, Jefferson. A japa não tem azul, né? Dá pra mudar pro vermelho? Ele tem azul. Feche. Você ainda tem azul, marginal? Não. Nossa, o raio tinha azul pra caralho, né? Né, mano? Caralho. Falei que eu só tinha os mesmos números na mão? Beleza. Ai, ai. Ai, mano, o que que eu faço, velho? Você segura esse mais quatro que você tá pensando em jogar aí esse mais dois, exatamente. Calma. Tudo com paciência. Tudo com paciência. É assim que eu acho. Eu ia fazer uma cagada muito mossa. Ainda tem azul aí, Rafa? Agora é só vermelho. Tem um pula azul aí, o Jack esqueceu de pular azul. Pois é. Pois é. Até foi pulado, azul. Eu fui pulado, querido. Ah, não. É que demorou pra sair um pula azul aí. Ah, acho que tá rejeitando o amarelo. Jumpei. Vai só sete. Meu Deus, esse vai volta. Então, que tal, hein? Eu quero voltar, velho. Ai não, hein? Opa. Vai tudo de novo aí, Rafa. Caralho. Ele tá negando, ele tá negando verde. Ah, eu falei? Azul é o que você adquirir, Marginal. Ah, então. Mas o Marginal não tem azul. É, mas o Marginal tem um mais dois azul. Ou um Coringa pra jogar. Não, ele não tem azul. Não, mas quando tava azul, ele pensou muito pra fazer uma jogada. Ele podia ter um Coringa ou mais quatro. Mas azul não é. Ah, ele ainda tem. Pô, assim vocês tão perdendo? Vai, joga logo. Tô perdendo a paciência. Tô perdendo a paciência. Tô perdendo a paciência. Tá na hora, o cara tá ali, ó. Tô esperando o momento. Tô perdendo a paciência, é ótimo. Obrigado. Vai, querido. Vamos brincar eu e você agora. Ah, acho que você falou. Não tenho, não tenho. Não tenho isso aqui. Chega dessa porra, cara. Tô querendo que você joga logo, Marginal. Marginal, o culpado pelo azul não sou eu. Eu prefiro o verde. Verde é bonito, eu gosto de verde. Os dois tão com quatro, só eu perco a minha carta. O que que era isso que você joga? Nossa, que animal. O que que era uma carta muito mais poderosa? E eu pensei, tipo, não, não quero perder minha carta. Minhas cartas, tipo. Não, os três tão com... Vamos ver o que vai. Opa. Aliás, de voltar. Vamos ver o que vai, então. É a fábrica. É a fábrica. Olha lá, é só quando é no meu sentido. É só quando é na minha reta, velho. Opa, não tem azul. Não tem azul. Nossa. Os verdes. Vocês seguiram, né? Não! É. Jeff! Muito obrigado, Jeff. Obrigado, Jeff. Põe amarelo. Você que muda de cor? Amarelo. Você quer amarelo? Consigo muda. Quero, quero amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo. Amarelo. Joga o Coringa, seu Coringa lá. Ah, eu me sacrifico por esse time, hein, mano. Ah, eu que me sacrifico. E eu que tomo no cu. Mas é o que você tem que fazer. Alguém tem mais ou mais dois amarelos. É, o objetivo do sacrifício, né, mano? Você tem que valer pra alguma coisa. Agora, olha o sacrifício aí, onde vai parar. Testeza. Tem vermelho. Sabe o que é estranho? Ele pulou vermelho, mas tinha mais dois amarelos na mesa. Como é que ele fez isso? Pulou vermelho. O meu, a carta que eu joguei. Não, não. Esse jogou o Coringa, ele é aleatório de voga. Ele transforma em qualquer carta especial. Eu achei que ele transformava em qualquer carta. Não, era qualquer carta das especiais. A gente é só medo de pular mais dois ou de voltar. É, as cartas especiais, aí, qualquer cor. Entendi. É. Nossa, aquele mais dois do Jeff acabou com a minha vida, velho. Verde, muda pra verde. Não tenho como, cara. Caralho, essa carta não. A gente tem um mais dois e um mais quatro. A gente tem um mais dois verde e um mais quatro. Um mais quatro e um Coringa da que vocês estão vendo. Um mais dois verde e um mais quatro. Não vou deixar lá o que o Jeff tem, velho. O Jeff tem vermelho, verde e duas Coringas, velho. O Jeff tem duas cartas verde e um mais quatro. O Jeff tem duas cartas verde e um mais quatro. Exatamente. Duas verdes e um mais quatro. Olha o verde. Olha o verde. Porque se ele tem duas verdes, o seu sete tem verde também. Ele vai ter que jogar o mais quatro dele. Ah, ele não jogou mais quatro dele. Três amarelo, uma verde e um azul. Tem que se preocupar com o seu sete lá, ó. Que tem esse Coringa, ele tem mais um que é um mais quatro. Tem um amarelo, um verde. Ai, meu Deus do céu. Ele tomou. Tomei, né? Vai, Jeff. Vai, Jeff. Ai, caralho. Bom, não se preocupa mais comigo não. Vamos olhar pro Hayashi agora. Não nos preocupemos mais. Eu não queria que fosse um mais dois. A carta virou mais um azul. Mas o seu sete ainda tem um mais quatro lá, só pra contar. Ele não tem vermelho, só deixar. Três amarelo e um azul. Três amarelo, um azul e um Coringa. Segue isso, isso, isso. Ah, ele vai jogar o mais quatro. Caralho. Três amarelo, um azul e dois Coringas. Não vai jogar esse Coringa em mim não. Bom, ele pode jogar. Isso vai me impedir. Vai. Vai ganhar mais uma carta se você quiser. Ele ganhou. Vai, ó. Ah, eu vou ser obrigado a fazer a mesma coisa. Ah, entendi. Se eu tinha jogado, eu ia ruim. Vou trocar uma carta pela outra. Melhor do que ir lá e comprar 30. Isso é verdade. Não tem amarelo ainda? Eu tenho. Não sei. O sete deve ter tudo lá. Tenho tudo. Não tem amarelo que eu acho que o Jeff não tem mais. Fiz merda. Eu não sabia contar cartas. Eu fiz merda. Você fez merda? Deu de esperar não, Rai. Joga logo. Não tem mais amarelo? Não. Falei que eu fiz merda na última jogada. Opa. Opa. Ah, vem logo, vem. Vem logo, vem logo. Olha lá, ainda saiu do... Ele ainda saiu do... Ainda saiu do bagulho, né? Falei que eu não vou fazer junto. Que pariu, Jefferson. É, crido. Deve ter duas verdes, né? Duas verdes e uma vermelha. Um 8, um 0 e um 1. Um é o vermelho. Tem que trocar outra cor. Ou voltar pra mim. Beleza. Não, sou 7. Ah, sou 7. Tem certeza que ele não tem vermelho? Bom, pelo visto, não. O Jeff não tinha. Não, não tem vermelho. Sim, sim, sim. É, o Jeff não tinha também. Ele comprou. Agora puni ele, ah. Puniu. Tá aí. Mais dois. Mais dois. Mais coringa, isso sim. Mantém, mantém, mantém. Mantém que ele comprou mais um maisinhas. Tem certeza que ele não vai botar mais um quadro em mim? Você não vai botar um número? Nossa. Ele botou ele. Cara, é um cagado, né? Boa. Filha do macruta. Bonito, bonito. Que cagado do caralho. Gastou, né? Gastou, gastou. Quando você gostou dessa sua carta, também foi essa que veio, né? Você tá ligado, Marginal? Mantém verde. Tá ligado. Ah, mantém verde. Tá bom. Ah, tá bom que você não tem verde. Caralho. Tá bom. Nove cartas. Olha aí, esse challenge aí. Caralho, meu Deus. Você tá ligado, velho. Você tá ligado, meu Deus. Você tomou muito. Meu Deus. Volta mesmo, volta mesmo. Caralho. É que eu tô mal no cu. Eu consigo botar azul, eu consigo botar azul. Meu Deus, cara. Não, mas azul não adianta, azul não adianta. Mas tá quente. Ele compra a new E, ele compra a new E. Mais três. Mais quatro. Aí, já tá valendo, já tá valendo, já tá valendo. Mais seis. Já foi, já foi. Eu não tinha como punir mais do que isso. Tem que trocar essa cor aí. Voltar, não. Quatro ou sete pra você trocar de cor, já? Quatro. Você quer que coisa que você quer? Vermelho. Mas o Hayashi... Caralho, tá assim, velho. Olha o Jeff, mano. Caralho. Eu troco com quatro. Eu deixo, vou ver, meu Deus. Eu deixo, vou ver, meu Deus. Eu deixo, vou ver, meu Deus. Caralho. Eu não sei as cartas do Hayashi, mas... Não tem, ninguém me soube, filho. O Jeff sabia, o Jeff sabia. Ih, já perdi a conta, velho. Caralho, tu queria vermelho e tu troca pro amarelo. Ele não é. Eu pensei que ele ia rejeitar o vermelho. Eu pensei que ele ia rejeitar. Ninguém bota azul. Bota azul. Eu pensei que ele ia rejeitar o vermelho. Azul ele não tem? Não, não. Mas azul eu posso punir ele. Deixa ele tentar comprar. Não bota nada, não. Confio no azul, como já diria o seu sete. É a tempo aí, ó. Confio no vermelho. Ele não confia no azul, e agora? Eu confio no vermelho. Não, não, essa noite eu confio no azul, né? Confio no verde. Eu posso botar vermelho. Não, ele tem coringa. Eu não guardaria coringa. Ele guardaria coringa. Qual for, vocês estão confiando agora, gente? Fala a boca. Qual que é a sua do momento? Ah, pronto. Pera aí. A Vera, eu tô no verão. Hayashi, qual é a sua carta? Você precisa falar a sua carta agora. Fala a sua carta. Não vou falar. Ah, troca logo o amarelo. Troca logo, deixa o seu cara. Beleza. Não fala mesmo, não faça, mas não vai falar. Você não quis falar? Você não quis falar, velho? Não tem problema, ele não vai bater. Não vai? Não. Então não é coringa, e também não é vermelho. Uma carta vai tomar. Pode deixar, não é vermelho. Pode deixar vermelho. Mas o que é? Mas qual? Não bota cinco e não bota... Não bota cinco. Entendi. Ah, você tá tentando entrar. É um cinco, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que mudar, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que mudar. Então tá bom. Pode deixar essa cor, Marginal. É azul. Ai, ai. Caralho, Marginal. Essa mão aqui tá muito louca, velho. Tá louca, né? Isso aí. Isso aí tá bom. Ah, meu Deus do céu, hein? Um abraço. Essa aqui também tá louca. Essa aqui tá louca. Abraço. Era um cinco azul, tá? Só pra... Agora que já foi, pode botar azul por ele. Eu já até comprei outro. Tenho dois cinco azul na mão. Obrigado, velho. Agora, meus amigos alados, vocês precisam inverter essa mesa. Não, não. Já deu, já. Ah, não, não. Vai continuar assim que é pra te fuder. Marginal te fuder. Entendi. Aí você sabe que vai sobrar pra você depois, né? Ali com certeza veio mais dois, ó. Ali com certeza veio mais dois. Caralho, já veio muita coisa ali. Olha lá. Tanto que ele guarda. Eu preciso ir pro amarelo, gente. Amarelo. Já é versão carneiro. É mais dois que você quer? Entendi, Jeff. Tem uma... Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Ah, bom, tá bom. Olha aí. É azul, né? Eu confio no seu plano. Vai ter azul, vai ter azul. Quá? Você vai fazer o quê? Vai mandar mais dois ou vai comprar. Você vai pular? Você vai pular? Não, vou deixar ele comprar. Vejo mais dois. O cara não tem azul. Vai. Você tem mais dois, Jeff? Você tem mais dois? Responde, você tem? Não tem. Ele é fábrica de amendoim, sou 7. Você tem que perguntar assim. Mas eu tenho uma S4. Não! Pera aí, você vai pra apresentar aí nisso, tá? Eita. Ele comprou, ele jogou direto, eu não ouvi. Jogou direto. Calma, eu que eu vou te comprar. É, vai abrir as cartas dele pelo menos, né, Marginal? Tomou pra caralho. Caralho, então 0 em 7 no mundo, né? 0 em 7, Marginal. Vai pro inferno, Marginal. Que só tem caras, seu otário. Eu tenho... Eu tenho um plano, senhor japonês. Fácil. Eu só vou botar um plano. Bota verde, volta pra mim. 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 Verde que eu volto. Tá. Você que pediu o verde, você volta. Então, beleza. Bota verde. Eu vou conseguir jogar. Você que pediu o verde. Você que pediu o verde. Ah, beleza. Porque se eu tomo mais quatro, você vai jogar, cara. E aí, porra. Então, vamos lá, então. Eu só comprei. Você tem mais dois? Deixa eu vir que os japoneses... Você tem mais dois? Não, não. Não joga nada. Caralho, é claro que eu tenho mais dois. Você tem vinte e cinco caras. Tem metade pro baralho. Imaginal, não tinha. Você não tem um plano, Marginal. Caralho, você tem dois. Eu perdi todos os meus mais dois, Marginal. Esse plano foi melhor pro Marginal, cara. É um traidor. Vamos fuder ele, Sossete. Vamos fuder ele. Mano, eu perdi todos os meus mais dois. Todos. Sossete, não é um traidor, Sossete. Ganou vocês mesmo. Caralho, Marginal. Traidor, traidor. Mano, eu fiz o meu gato a todo mundo. Não foi, não. Era só você ter um dado mais de mim e todo mundo ficava feliz. Três vermelho e um amarelo. Não, mas não. Eu fiz o meu gato. Agora deve ter sobrado um monte de coringa na mão dele. Porque essa caixa deixa a caixa boa na mão. Olha lá. Olha que não. Olha que não. Ah, meu Deus. Três vermelho e um amarelo. Bota verde, bota verde, bota verde. Não, vai tomar no seu curso. Não consigo, não. Azul. Não, não. Três vermelho e um amarelo. Pô, novo. Ele tá com coringa e é a parte especial. Raias tem uma de pular verde e azul. Uma de pular verde e uma de pular azul. Azul é melhor, seu carucu. Mas a gente não tem nem vez nem azul. Ele vai, ele tem um coringa e a carta que a gente tá vendo aí, velho. E o coringa. Sabia. Beleza. É. É, nessa ele ganhou. Nessa, nessa ele ganhou. O bagulho de inverter foi foda. É o coringa agora de trocar cor. Eu consigo pular ele. Se você tem o coringa, eu pulo ele. Você tem mais dois? Não, eu consigo pular ele, deixa amarelo. Mas você tem o seu coringa também. Se você pode virar um mais dois, pode virar um de pular. Não, mas é muito arriscado. É, mas não vai seguir pra ele. Não vai seguir pra ele, é. Olha lá, ele não deixa o Jeff jogar de qualquer forma. Agora... E qual que você quer? Qualquer uma. Qualquer uma. Ele ganhou. Eu tinha que ter pedido a verde. Eu tinha que ter pedido a verde. É, vermelho. Eu tinha que ter pedido a verde. Eu tinha que ter pedido a verde. Eu ajudei o seu set. Meu Deus. Não, você ajudou o Jeff. Eu tinha que ter pedido a verde. É, ajudou o Jeff. Agora já é. Ajudou o Jeff. Eu vou fazer o que agora? Não tinha o que eu fazer. Cara, leva o Marginal 3 mais 2, cara. Eu tinha que ter pedido a verde que eu batia, tá ligado? É, mas eu não podia fazer nada com isso. A mão tava muito boa, Marginal. Mas, velho, não tinha jogo pra mim lá. Eu falei, ó... É, então, a minha mão tava foda. Eu fiz tudo aquilo pra poder bater. Eu tava com muita carta de novo. Eu tava com muita carta, mas eu tava com um jogo bom. Aí o Marginal me fodeu. O Marginal me deixou com duas de pular, mano. Eu tava com uma gegolada. Eu a pianista. Eu tava com uma pessoa menos forte, gente. Eumerceco e eu petrol. Aqui que eu~! Eu sou tricou uma pessoa menos apegame. Eu sou cara o meu filho. Eu sou minha mão.